Então, vai, vamo lá que tá ganhando o bebê aí. Volta agora. I had luck. To see a flame that you used to run. I held you down under. I'm worried I should have gone. I'm trying to move my hands down these days of fire. O que é isso? 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 O que é isso?